Existem alguns momentos na nossa vida em que nós nos sentimos angustiados por problemas pessoais, angustiados por problemas de entes queridos, ou angustiados até mesmo por problemas da nossa nação, do povo de Israel. Nessas horas, é apropriado recitarmos alguns salmos, dentre eles o salmo de número 20. Você quer saber por que esse salmo é tão especial? Continue conosco. Olá amigos, Shalom Alem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Ravata Reset. Como eu sempre falo, é muito prazeroso, é uma honra estar entrando na sua casa e falar com você acerca da Palavra do Eterno. No nosso canal da Sinagoga Ravata Reset, como você também já sabe, nós temos uma playlist dedicada aos terrim, aos salmos, com a leitura de cada um dos 150 salmos. E os salmos, todo mundo conhece, reconhece a grande força que tem ao recitarmos cada um deles. Muitos, óbvio, têm situações especiais que trazem ainda mais força para a nossa vida. Geralmente, isso acontece quando as pessoas estão angustiadas, passando por situações difíceis, e elas entram em contato e perguntam, que salmo eu devo recitar em tal situação? Que salmo eu uso para tal pedido? Que salmo eu uso no momento de angústia? Que salmo vai me aproximar ainda mais de Deus? Óbvio que isso, por si só, já denota que a pessoa reconhece o poder da leitura dos salmos. O salmo de hoje é base para um ditado tal músico, que está lá escrito no tratado de Berahot 4b. Toda vez que nós proclamamos Deus como nosso Redentor, isso nos aproxima de Deus e também tem o poder de nos trazer a redenção em momentos de angústia, logo depois de ter proclamado a palavra de Deus como Redentor. E isso tem a ver com o salmo 19. As últimas palavras do salmo 19 demonstram Deus como nosso Redentor, que Hashem te responda no dia da sua angústia. Então o salmo 20 já vem como um pedido para que Deus nos proteja, conectando aí com o salmo 19, onde Deus é apresentado como nosso Redentor. Eu quero te convidar a ouvir o salmo de número 20 na voz da Eliana. Se você gostar desse salmo, saiba e lembre-se, na playlist você pode ouvir cada um dos 150 salmos. Vamos ouvir então o salmo de número 20. Salmo 20 Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Que o eterno te responda no dia da tua atribulação e te traga a um refúgio seguro, o nome do Deus de Jacó. Que de seu santuário te envia auxílio e que de Tzion te traga amparo. Que com prazer aceite todas as tuas oferendas. Conceda o desejo de teu coração e realize teus desígnios. Que nos rejubilemos com tua vitória e ergamos estandartes em nome do nosso Deus. Atenda o eterno a todos os teus anseios. Agora sei que o eterno trará vitória a seu ungido. Ele lhe responderá de seu santuário celeste com a força salvadora da sua destra. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós somente no nome do eterno nosso Deus. Aqueles caem e sucumbem, mas nós nos erguemos e nos revigoramos. Salva-nos, ó eterno. Responde-nos, ó nosso rei, no dia em que te invocarmos. Agora que você já ouviu o salmo e se reconectou com as palavras do rei Davi, vamos analisar um pouco sob a ótica de um grande Rabino, Rabino Hein Kanievski, nesse livro aqui em que ele aborda cada um dos salmos. Sabe você que no início desse salmo sempre está escrito ali, né? Ao cantor mora ao mestre de canto. E isso é contado na versão judaica como sendo o primeiro verso. E o segundo verso é o primeiro na versão revista e atualizada. Então caso você fale, não, mas não é o mesmo verso, é sim apenas uma diferenciação na contagem inicial de cada trelinho, tá? O segundo verso nos diz assim, O nome do Deus de Jacó te torna inexpugnável. O que é inexpugnável? É invencível. Não pode ser derrotado. Na versão revista e atualizada, diz assim, O nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. Te exalta, te coloca lá em cima em segurança. O que o Rabino Hein Kanievski nos diz a respeito disso? Ele explica aqui que isso é uma referência ao fato de que Deus não abandonará o seu povo. Mas por que Deus não abandona o povo de Israel? Por causa do seu próprio nome. Isso deriva de um texto que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Diz assim, Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Davi, portanto, pede que o mérito do nome do Eterno esteja ao nosso lado. E isso por si só já nos conecta com oração, gente. Toda vez que nós oramos a Deus, nós invocamos o nome de Deus. Nas nossas angústias, nas nossas dificuldades, a gente tem que aprender a se apegar em Deus. Tem que aprender, porque é o nome de Deus, é o nome do Eterno, que vai nos tornar invencíveis. Esse salão começou bem, hein? Já começa a nos trazer uma lição para o momento de angústia. Use o nome de Deus, conecte-se com o sagrado, bendito seja Ele. Conecte-se com Deus e Ele vai te tornar fortalecido. E o salmo segue. Esse salmo é bem curtinho, né? Ele segue nos dizendo, Do seu santuário te envia socorro e desde Sião te sustenha. Salmo capítulo 20, versículo 3. Rav Haim explica, baseado no Malbim, que Hashem não irá ajudá-lo através de canais naturais, ou mesmo através de intervenção angelical. Ele próprio enviará a sua ajuda diretamente do santuário, diretamente do céu, diretamente do Beit HaMikdash em Yerushalayim, diretamente onde paira a presença do Eterno. Ele vai enviar a ajuda direto para você, fornecendo essa ajuda sem intermediários, direto de Deus para você. Além disso, embora os exércitos do Eterno saiam de Sião, eles servirão apenas como um apoio para você. A principal vitória será conquistada pelo seu mérito, através do uso do nome do Eterno. Então, você tem que alcançar o mérito de estar conectado com Deus. E uma vez conectado com Deus, intimamente, profundamente conectado com Deus, isso vai fazer com que Deus envie os seus exércitos para te proteger e para te salvar. É a sua fé, a sua conexão aliada ao nome do Eterno. Isso vai gerar a sua proteção, a sua fortaleza. Quando eu falo de conexão, obviamente isso te remete não apenas a buscar a Deus nos momentos de angústia, mas as suas ofertas de gratidão. E é isso que está na sequência do versículo. O versículo 4º nos diz assim, Que ele se lembre de todas as suas ofertas de manjares e considere generosos os seus holocaustos. Sei lá. Fique marcado para você. Deus vai levar em conta as suas ofertas. Considere generosos o seu sacrifício de holocausto. As ofertas. Por que fala as ofertas de manjares? Por que as ofertas de refeições eram mencionadas no plural? Porque existiam cinco diferentes tipos de oferendas neste caso. Você pode ler a respeito disso. Em Maceia Corbanotes 2.1. Você vai aprender um pouco disso no comentário do Rashi, grande rabino francês. Então, claro que todos nós podemos nos conectar com Deus. Claro que no momento de angústia a gente tem que buscar a Deus. É claro que no momento de angústia o nome do Eterno vai nos trazer proteção e salvação. Vai nos dar forças. Mas Deus leva em conta também. Ele vai se lembrar também do grau de conexão através das suas ofertas. O quanto você tem oferecido de ti mesmo para Deus? O quanto você tem zelado com as suas ofertas para Deus? Ou você é daqueles que só consideram Deus como Deus tem que fazer algo por você e você nunca fazer algo em retribuição a Deus? De fato, Deus não precisa das nossas ofertas. Mas Ele quer recebê-las. Porque isso demonstra a nossa gratidão para com Ele. E a gratidão ela não vem apenas quando Deus nos livra. Quando nós somos capazes de reconhecer que Deus nos livrou de determinada situação. A gratidão vem porque nós ficamos honrados de nos relacionarmos com o Criador do Universo. A gratidão vem cada vez que eu tenho a oportunidade de orar a Deus. de pedir ou de agradecer a Deus. Cada vez que eu converso com Deus na oração eu demonstro a minha gratidão. Nos lares judaicos o monte se vê que toda sexta-feira ao acender as velas do Shabat nós tenhamos a oportunidade de colocar pelo menos algumas moedinhas para Tzedakah. Por isso todo lar judaico tem uma caixinha de Tzedakah. Isso também é uma forma de gratidão a Deus. Deus vai levar em conta a sua oferta na hora da sua angústia também. Qual é o grau da sua oferta para com o eterno? E o Salmo 20 nos continua proporcionando palavras que nos conectam com Deus. Olha o que diz no versículo quinto que ele lhe conceda o desejo do seu coração e cumpra todos os seus planos. Ora Deus vai conceder todos os desejos do meu coração ele vai cumprir todos os meus planos mas que planos? Que desejo? Rav Haim Kanievski mais uma vez nos ensina que a bênção que você deve desejar deve ser a bênção de querer aquilo que é realmente o melhor para você. Ora mas é claro que eu quero o que é melhor para mim. Não nem sempre a gente sabe o que é melhor para nós. A grande bênção está no fato da gente pedir para Deus Deus concede aquilo que é melhor para mim segundo aquilo que Deus pensa não segundo aquilo que eu quero. Que se você for perguntar para qualquer pessoa qualquer ser humano o que você gostaria que Deus te atendesse o que você gostaria que Deus te desse muitos vão falar de dinheiro muitos vão falar de poder muitos vão falar de honra a gente tem o próprio rei Saul quando ele perde o reino ele está diante de Samuel o profeta ele fala então para o profeta apenas eu quero que você vá comigo à frente do povo e me honre diante deles. Existem pessoas que a grande bênção para elas é ser honrado existem outras pessoas que a grande bênção é ter muito dinheiro mas nem sempre isso é o melhor para nós para nós a grande bênção está justamente no fato de pedir a Deus que ele nos conceda o que é melhor segundo a sabedoria dele para a nossa vida isso está de acordo com o que está lá em provérbios capítulo 19 versículo 21 nos diz assim o texto muito conhecido muitos propósitos há no coração do homem mas o desígnio do Senhor permanecerá essa é a grande bênção que a vontade de uma pessoa esteja de acordo com a vontade de Hashem a grande bênção é que a minha vontade seja a vontade de Deus isso está no Talmud e também você pode ler o tratado de Berahot 29b vai falar a respeito disso que tipo de bênção nós temos pedido a Deus o que nós temos desejado será que é o que Deus quer para nós o que isso tem a ver com a nossa angústia tudo às vezes nós estamos tão angustiados desejando algo e isso nem é para o nosso bem é apenas um desejo então aprenda a confiar em Deus que Deus permita que a gente tenha essa conexão com Ele a ponto de saber que Ele tem o melhor que os planos do Eterno é que permanecerão na nossa vida Deus cumpre todos os nossos planos quando o Salmo fala de cumprir todos os nossos planos todos os nossos anseios a gente precisa aprender a entender isso e há uma história aqui no livro relatada pelo neto do Rabino Reinkanievski essa história nos diz a respeito de um homem muito rico americano possuía muito dinheiro e ele tinha grande dinheiro investido numa certa empresa e aí ele ligou para o Rabino Reinkanievski seu neto atende e aí ele fala olha eu preciso de uma orientação do Rabino e o neto falou pois não pode falar para mim e eu transmito aí esse homem muito rico fala olha eu tenho muitas ações em determinada empresa e amanhã essa empresa vai passar por um processo judicial vai ser julgado amanhã essa empresa e eu entendi que se a empresa ganhar esse processo eles vão ganhar muito dinheiro e obviamente as minhas ações vão lá para cima eu vou ficar muito rico com isso mas se a empresa perder o processo judicial não vou perder grande coisa não se trata de muita coisa de perda para mim o que o Rabino acha será que eu mantenho meu dinheiro investido nessa empresa será que eu vendo as minhas ações eu não vou perder nada se a empresa ganhar eu fico mais rico se a empresa perder eu não vou perder muita coisa aí o neto do Rabino Reinkanievski vai até ele e o consulta olha ligou fulano de tal tal coisa a situação assim e tal e o Rabino Reinkanievski então dá uma resposta enfática definitiva ele fala esse homem deveria vender todas as suas ações da empresa então tá o neto do Rabino Reinkanievski de novo fala com aquele homem ele fala olha você deve vender todas as suas ações da empresa hoje antes que a empresa vá a julgamento o homem não entendeu direito afinal de contas eu não vou perder mesmo que a empresa perca essa causa eu não vou perder dinheiro mas ainda assim ele decidiu obedecer ao que o Rabino falou no dia seguinte a empresa vai a julgamento e o que acontece aconteceu que foram reveladas uma série de operações irregulares daquela empresa e isso fez com que as ações da empresa caíssem vertiginosamente foram lá embaixo porque muitas irregularidades foram encontradas aquele homem então continuou com a sua riqueza mas todos aqueles que apostaram acreditando que a empresa seria vitoriosa naquele processo perderam todo o seu dinheiro o que eu quero dizer com isso e o que o Rabino Hein Canievski queria dizer com isso às vezes aquilo que a gente acha que vai dar certo o negócio que a gente acha que vai dar certo não, não tem como dar errado é certeza que isso aqui vai dar certo então você já orou você já viu se Deus realmente tem planos pra você nesse negócio se não é a resposta positiva de Deus não faça não invista nisso não faça aquele negócio não compre aquele carro às vezes a gente é tomado pela paixão ah, esse é o carro dos meus sonhos ah, isso não sei o que essa casa e às vezes o carro tá cheio de defeitos às vezes a casa a estrutura da casa tá mal feita mas é o seu sonho e você vai lá e compra aprenda a confiar em Deus aprenda a confiar que Deus sabe o melhor pra cada um de nós seguimos com o salmo agora a gente se depara com um versículo muito conhecido uns confiam em carros outros em cavalos mas nós somente no nome do eterno nosso Deus tem uma outra história relatada aqui nesse livro bem interessante que fala a respeito de uma mulher uma senhora idosa que vivia na Inglaterra seu filho vem consultar o Rabino Raimkaniebski se ela devia ou não fazer tal coisa se ele como filho deveria ou não honrar um pedido da mãe mas qual era esse pedido afinal de contas o jovem conta para o Rabino Raimkaniebski minha mãe vive tá tudo bem ela é uma sobrevivente do holocausto quando jovem ela suportou não uma mas duas estadias prolongadas no infame campo de extermínio lá em Auschwitz ela conseguiu ser transferida de lá mas depois acabou sendo devolvida para lá e lá permaneceu até ser libertada finalmente pelo exército das nações minha mãe um dia se dirigiu a mim com um pedido incomum e ela disse meu filho eu preciso que você faça uma coisa eu passei pelos sete níveis do Guerinão quando eu estava lá em Auschwitz é impossível descrever aquilo que eu vi aquilo que eu vivi nem o julgamento nenhum julgamento que for feito que foi dado por Deus aos cruéis alemães que seus nomes sejam apagados da memória nenhum deles é o suficiente para apagar todo o mal que eu vi ali naquele campo de concentração eu nunca contei nada do que aconteceu para ninguém nem para você mas eu quero contar uma história para você e aquela mulher contando para o seu filho como que eu sobrevivi com minha mente com meu corpo intactos durante todos aqueles anos de sofrimento aí ela conta que tinha uma oração que ela repetia constantemente clamando ao Deus ela dizia Pai Celestial entre toda essa morte e depravação que eu vejo aqui não permita que eu esqueça o teu nome sabemos que tudo vem da tua mão e reconhecemos que tu estás guiando todas as situações em todos os eventos por razões que vão além da nossa compreensão mas haja o que houver não permita que eu me esqueça do teu nome da tua santidade e aquela mulher fala para o seu filho eu repeti essa oração todos os dias indefinidamente em todos os momentos e isso me ajudava a lembrar que eu não estava sozinha Deus sempre estava ao meu lado agora eu te peço um favor eu sei que eu não vou viver eternamente eu sei que está chegando o tempo da minha morte e eu agradeço a Deus por tudo o que eu vivi eu quero escrever essa oração num papel e no dia que eu morrer eu quero que você coloque na minha mão essa prece será que é permitido? será que não é? assim quando chegar no dia do julgamento que eu estiver diante de Deus eu posso abrir a minha mão e lembrar daquela oração aí aquele rapaz angustiado vai ao Rabino Reinkanievski e pergunta se era possível se era permitido a ele fazer isso será que ele não estava pecando fazendo isso? Rabino Reinkanievski então pega a um sefertorá ele dá uma olhada rapidamente em algumas páginas e ele dá a resposta para aquele rapaz com o rosto cheio de lágrimas cheio de emoção Rabino Reinkanievski diz essa frase esse pedido da sua mãe não está escrito em nenhum lugar da bíblia não está escrito na Torá portanto você pode escrever sim é claro é evidente que Hashem não precisa de nenhuma anotação ou lembrete da nossa oração não tem necessidade de tentar trazer diante dele alguma evidência física olha lembra que eu orei está até aqui o papelzinho Deus não precisa disso mas apesar de ser desnecessário que ela tenha essa notinha como a oração não tem problema com relação a isso com isso ela vai ter a sensação de paz enquanto ela está viva porque ela sabe que quando ela morrer ela vai estar carregando aquele papelzinho com a oração e isso vai gerar a ela tranquilidade hoje na vida dela e isso nos faz refletir qual é a sua oração rotineira constante nos momentos de angústia você busca a Deus que tipo de oração é a nossa que tipo de frase nós dizemos a Deus será que nós nos lembraremos na nossa velhice de todas as orações que nós fazemos diante de Deus ou será que ao longo da vida a gente vai se desconectando do sagrado essa mulher apesar de todo sofrimento desde os campos de concentração ela manteve a conexão com Deus constantemente e o nome do eterno estava com ela e isso nos conecta lá no começo do salmo 20 o nome de Deus nos torna invencíveis não nos esqueçamos do nome do eterno continuamente que o nome do eterno esteja continuamente nos nossos lábios que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração te sejam agradáveis ó eterno meu redentor meu criador meu protetor o nome do eterno nos protege e nos torna invencíveis mas é claro nem sempre nós sabemos orar como dizer as nossas preces e aí a gente conclui a nossa reflexão do salmo de hoje com mais uma historinha o versículo nos diz assim eles desavam e caem mas nós nos levantamos e somos revigorados o que o Rabino Hein Kaniebski tem a nos ensinar ele fala que certa vez um encanador foi a casa dele tinha vários reparos ali várias situações a casa já mais antigas e o homem foi consertar essa casa quando ele terminou o conserto da casa todo o encanamento estava ok Rabino Hein Kaniebski então saiu do seu quarto e pagou o homem entregou para ele ele disse estou cumprindo a mitzvadi você deve pagar o salário no mesmo dia isso está lá em Deuteronômio capítulo 24 versículo 15 depois que pagou o encanador Rabino Hein Kaniebski perguntou para ele estamos nos aproximando de Rosh Hashanah e em Rosh Hashanah é costume que nós rezemos pelo nosso bom sustento qual é a sua intenção de que forma você reza a Deus lembre-se o homem era o encanador na verdade você está pedindo a Hashem que as pessoas sofram quebras e bloqueios para que você possa ganhar o seu salário então o encanador ele ora a Deus para que quebre o cano da sua casa para que dê problema no chuveiro para que ele possa sobreviver dignamente como é que você ora para Deus e aí aquele homem ficou em silêncio sem saber o que responder com um sorriso no rosto o Rabino Hein Kaniebski então fala assim deixa eu te ensinar a rezar primeiro ore a Deus para que as pessoas que merecem sofrimentos e perdas devido aos seus muitos pecados não sejam punidos com danos corporais ou com declínio espiritual em suas vidas em vez disso elas devem escapar desse sofrimento físico e espiritual através de um eletrodoméstico que quebre ou de um encanamento na casa que quebre dessa forma é uma situação em que todos ganham eles ganham pelo fato de estarem livres do pecado de forma menos prejudicial para eles e eu ganho de forma com sustento digno aprender a rezar de forma adequada com sabedoria também é importante no aperfeiçoamento do nosso caráter na nossa relação com Deus de que forma você tem rezado a Deus os discípulos de Yeshua certa vez falaram para ele ensina-nos a orar queira aprender a rezar queira aprimorar o seu relacionamento com Deus há uma história não vou contar aqui mas há uma história em que é dito assim que a mulher sempre viu o marido orando para que os inimigos fossem punidos perseguidos por Deus aí a mulher fala para ele por que você não ora diferente como assim diferente ao invés de orar que os seus inimigos sejam punidos por Deus ore para que eles tenham a oportunidade de fazer texuvá se eles fizerem texuvá você deixará de ter inimigos olha que eles são preciosos que esse salmo de hoje esse salmo 20 te ensine a aprimorar a sua relação com Deus que você tenha sempre o nome de Deus na sua boca não para pronunciar o santo nome de Deus em vão mas que você tenha uma conexão com Deus que Deus te torne invencível através da oração e que você aprenda a desenvolver esse relacionamento com o eterno através de orações sinceras e orações dignas e orações que te aproximem do Criador se você gostou do vídeo não deixe de dar o like se você quer ouvir mais a respeito dos salmos clique aí no final você vai ter o acesso a playlist com todos os 150 salmos ouça os salmos diariamente busque essa conexão com Deus e que você possa desfrutar cada dia mais da santidade na presença do eterno um grande abraço que Deus te abençoe se você gostou não deixe de dar o like um abraço xalão até a próxima tchau